Você viu no episódio 1, deu para entender um pouquinho melhor o que são os serviços conectados e principalmente como é que se usam os dados que um caminhão gera, o que o caminhão está falando dele para isso te dar mais resultado financeiro, para poder ajudar na redução de consumo, nessa parte de análise dos dados. E hoje nós vamos entender isso na prática, como é que vai funcionar o dia de hoje. Então beleza, como é que vai funcionar hoje? Nós chamamos o Júnior, que é amigo da casa, que é truqueiro há muito tempo, que sabe tudo de como guiar um truque para dirigir esse 8x2, a CP310, que está carregada, inclusive lastreada. E primeiramente ele vai fazer uma viagem aqui nos arredores de São Paulo, Rodoanel, dar uma volta na cidade para fazer a média de consumo e a gente entender um pouquinho do perfil, do jeito que ele dirige, do jeito dele. Para depois, quando ele voltar, a gente vai ter um bate-papo de novo, com o Baruco, com o Rogerão, para detectar as coisas que possam ser melhoradas, para depois o Júnior voltar para a estrada do jeito do Rogério, do jeito que os dados estão passando para o computador. E no final do dia, nós vamos fazer uma comparação entre a primeira viagem e a segunda viagem e ver o que isso deu efetivamente de resultado. Legal, vamos lá! Vou apertar? Bom, nessa primeira volta a gente pode avaliar aqui como que o Júnior está trabalhando. Então a gente tem alguns parâmetros que, por exemplo, são os números de freadas. E tem esse índice, que é o número de freadas a cada 100 quilômetros. É, a gente está ultrapassando aí, uma média, dependendo do trecho que está fazendo, que acho que onde ele está andando é uma pista boa, né? E ele deve ter uma média, mas não é quase, sei lá, talvez uns 80, 70, aí eu acho que está meio excessivo, talvez é uma coisa que você está fazendo uma correção, né? Para poder melhorar um pouco mais, para não ter desgaste de freio também, né? Bem, já é um ponto que a gente pode trabalhar, que ele pode seguir uma recomendação da gente. Freada brusca ele não tem, ainda bem, né? Mas assim, é um vício, né? Bom, aqui a gente tem outros parâmetros que a gente está olhando, e a gente observou aqui um litro de marcha lenta num período curto, poderia colocar um pouco de atenção. E assim, uma média até, eu vou dizer assim, 3,63 em condução, né? Está trabalhando bem, mas tem a possibilidade de melhorar um pouquinho mais ainda nessa parte ainda, né? O consumo de marcha lenta não há tanta necessidade, porque eu acho que ele está bem, assim, moderado isso aí, né? Bom, ele não andou em banguela, então como a gente tem a possibilidade de identificar a banguela, aqui nesse caso ele está indo bem, ele não utilizou o piloto automático, o controle de cruzeiro, por uma opção dele durante a condução, e aqui está o aproveitamento de inércia dele. Ele aproveitou alguns pontos, né? De 107 km, ele aproveitou 15. Bom, Angéria, aqui a gente enxerga um valor relacionado ao excesso de velocidade que o Junior teve durante sua condução, 16,4% do tempo de operação com excesso de velocidade. Eu acho que aí já está, assim, talvez, depende, assim, que tipo de velocidade, né? Que, no caso, a empresa dele põe, se é 80, 90, mas é assim, já praticamente extrapolou um pouquinho. Ok, então aqui a gente já tem pontos muito claros de trabalhar, como excesso de velocidade, utilização do freio, a melhora da pontuação no driver suporte, que são aqueles parâmetros que são mostrados no painel, que ele pode utilizar como ferramenta também durante a condução. Bom, Junior, o nosso equipamento traz muita informação. E essas informações aí, ó, eu tenho desde freadas, aceleração, velocidade, e eu observei o quê? Tem três pontos na sua condução que tem condições de melhorar, né? A primeira, o que é? Frenagem. Frenagem é que você ultrapassou um pouquinho, 171 vezes no percurso que você fez. Existem as condições de melhorar também, tá? E um outro ponto principal que a gente pode também melhorar aí é o seu drive suporte. O drive suporte está com 48%, então talvez não houve um aproveitamento total do caminhão. Então, nessa viagem todinha, você teve esse controle todinho, eu na estrada? Toda, eu consegui ver você, analisar você, sem problema nenhum, entendeu? Então, dizer, você aceitando a nossa opinião, aceitando o nosso apoio que estamos dando a você, isso vai ser muito importante. Aceita fazer uma segunda viagem para poder? Então tá bom, tá? Então, assim, quando você estiver em lugar urbano, procura sempre deixar assim, no modo manual, que você manda no caminhão, entendeu? Agora, andando mesmo, agora como eu pegamos pista, dá uma apertadinha aqui, você vai passar para o automático. Pronto, agora sim. Agora deixa ele trabalhar. E nós vamos interagir também no automático dele. Você vê que a rotação elevou, o que você faz? Alivia sempre ele, interage. E você pode deixar ele no automático, mas você pode também interagir. Interagir o que que é? Subiu a rotação, você ajuda ele, descarrega aquela potência dele. Maravilha. E aí, Barucu, como é que estão os caras, hein? Bom, aqui a gente vê o início da viagem. De cara, você vê que os excessos de velocidade, que tinham picos de velocidade, dações intelevadas, agora já não ocorrem mais. O alívio chegou no 80, né? Não. Não. E condições de tráfego são boas, são livres, como na primeira viagem. Então, quer dizer, houve uma adequação do estilo de condução, um estilo mais, uma tocada mais tranquila, mais segura. E a gente pode também observar aqui os parâmetros da condução efetivamente. Quais são os números que a gente pode visualizar relacionado a essa operação de agora. Então eu vou achar aqui o período. Vamos ver como é que ele está tocando essa viagem agora. A marcha lenta que ele tinha na ordem de 16%, aqui já caiu para 8%. Olha só. Então já houve uma diminuição importante nesse parâmetro. Vamos olhar aqui um detalhe mais específico do nosso amigo Júnior. Então, nesse momento ele já rodou 59 quilômetros, então já já ele está de volta. O número de freadas caiu substancialmente. Olha. Então agora ele já percorreu um trecho bastante longo e quase não está usando freio. Ou seja, ele aproveita bem a inércia do veículo, deixa ele desacelerar sozinho. Por isso ele economiza freio e combustível também. A gente pode correr um pouco mais também nos parâmetros que o Rogério tinha comentado com ele. A média dele já está 3,94. Bastante melhor que a anterior. O sistema do scanner, como ele tem assim, rotação baixa, se você trabalhar só por tipo assim, engessou o pé com meio acelerador só, você não precisa nem mais nem mesmo. Mantenha só meio acelerador e cada troca que ele fizer, ele vai fazer por si mesmo. Meio acelerador é o suficiente. Porque a troca quando ele cai, assim que ele faz a troca, ele cai entre 1250 e 1300, ele está com o motor cheio. Nos velhos tempos de escutar o castanhado do motor, aquela coisinha boa, nós vamos fazer isso daqui para lá. Enquanto você ouve a turbina lá, que está gerando consumo. Então tem como se administrar e você escutar o castanhado do motor aqui dentro. Que nem agora, a turbina não está trabalhando muito alto. Olha o castanhado do motor aqui. Você está com a rotação 1300, você deve estar fazendo mais ou menos na fase uns 3,5, 4, por aí, não é isso? Quanto está fazendo aí? 3, 3 e pouco? 3 e 35. Bom, vamos dar uma olhada aqui também no excesso de velocidade. Que foi a zero. Ou seja, ele se adequou realmente, tanto na forma gráfica como aqui também, Sérgio, nos números a gente vê que não houve excesso de velocidade. Isso traduz segurança, traduz melhor operação, menor desgaste do veículo, não vai lixar pneu, os freios. Então tem uma série de parâmetros que a gente enxerga que o Júnior realmente está melhorando o seu estilo de condução, aceitando sugestões, baseada nessa quantidade e inúmero de informações aqui que a gente tem disponível. No meio da ponte, mais ou menos, já se torna uma descida, não é isso? O que eu vou fazer agora? Falando para você. Quando chegar mais ou menos aqui, perto daquela, aquele poste ali, mais ou menos, você vai fazer o quê? Você vai tirar o pé do acelerador e deixar ali. Porque já está no embalo. Você está quanto? 80? Quanto você está aí? 75. 75. Você viu que começou a pegar embalo aqui? Quer ver? Vamos aproveitar isso aqui. Tira o pé do acelerador agora. Vamos deixar ele ir. Vamos aproveitar o que você gastou lá atrás, você está economizando aqui. Olha o lançante que você vai ter agora aí. Deixa ele ir. Vamos chegar nos 1.300 mais ou menos, um pouquinho para baixo do 1.300, você dedinho para baixo para reduzir. Você está o quê? Numa décima? Isso. Ele reduziu antes? Você que reduziu. Basta acelerar um pouquinho mais ele. Um pouquinho a coisa só. Isso. Olha, aí você vê a diferença de turbinas, você viu? Você viu que nas quais não trabalham sem turbinas lá para cá? É assim, aproveitar o que dá no caminhão. Mantenha assim, você vai subir isso aqui sem ele trocar de marcha. O teu pé engessado agora, o dia que você está trabalhando aqui, o pé em uma posição só, quando ele chegar nesse fim desse aclive aqui, você vai ver a rotação subir. Quando a rotação passar fora dos 1.500, o que você vai fazer? Põe uma na garganta dele que ele vai embora. Ajuda ele. Quando você parar atrás desse carro, ele já está programado para botar a primeira, ele vai colocar, você sai em primeira. Saiu do pedágio? Primeira, dois toquinhos, terceira, dois toquinhos. Começou a pegar embalo? Aí o que você faz? Aí você passa ele para o automático novamente. Foi isso primeiro, não foi isso? Primeira. Isso. E aí, Júnior? Segunda volta, agora vamos ver qual é o resultado, né? Vamos lá. Olha, só uma novidade para você, hein, meu? Lembra das freadas? Sempre, olha a diferença, meu amigo. 49, você economizou mais, né? 121 menos. É, então. Bom, Júnior, e outra coisa foi a média, né? O resultado que foi 11% de economia, meu. Isso no bolso aqui vai fazer uma maravilha, hein? Logo, logo, uma outra máquina na mão aí, pá. Dá uma diferença, né? Isso aí. Gostou das dicas? Valeu a informação? O caminhão andou a mesma coisa? Então, é o seguinte, daí para frente é com você. Depende de você. Você é um profissional e, ó, bola para frente aí, tá bom? Vamos junto. Muito obrigado, viu? É isso, disponha. Tchau.